Bom dia, bom dia, flores do dia. Começando mais um vídeo aqui para o canal. Estamos aqui na casa de quem? Da Bisa. Estamos indo aonde agora? A gente vai aonde? No mercado. No mercado. Vamos no mercado, gente, comprar as coisinhas para a festa do ano, que vai bombar a cidade do interior. Gente, vou tentar filmar lá para vocês. Minha mãe vai me encontrar lá no mercado. Ai, a Sofia se esmou de ir. Ai, eu vou tentar filmar lá para vocês. Vamos ver se dá, porque é muita coisa e a gente tem que ficar ligado, né? Ficar ligado. Mas é isso. Simbora, você gosta desse tipo de vídeo de rotina, maternidade, casa, intimidade? É nóis, cola aí. Cola aí, que é nóis, que é nóis, que é nóis. Simbora, gente. Deixa eu pegar a sacolinha de mercado que minha avó me deu. Deixa eu deixar aberto aqui, né, mãe? O negocinho para... Estou esperando encomenda também. Aí minha avó recebe, se chegar. Simbora. Pegamos aqui, gente. Começamos. Começamos as compras. É aí que vai ficar complicado para gravar para vocês. Sofia que vai gravar para eles. Açúcar. Açúcar. Foi três, né? Três. Esse é mais fininho, né? É o refinado. O açúcar. Olha o dedo, o dedo na câmera. Não, assim não. Senão o pessoal vai ficar tonto. — É o que é doido, né? — É o inhabited. Aogi... Aula... ...de coco. Não participou não? Gente Assim não filho, é deitado É deitado, é assim É deitado, é assim É deitado, é deitado É deitado É deitado É deitado É deitado Bóximo é Bóximo é mamãe Oi, próximo é farinha de trigo Farinha de trigo já tem Bóximo é Aparecendo na câmera Outro Ixi, essa Logo tá Vou levar um leite pra ela Mamãe, pode moer Leite Leite A gente quer ser um sabão Já vou aqui E a escova Botamos o coco Aqui ó Aí só próximo é leite Aí Descemos Aqui o leite Póximo é Restal Restal? Explica pra mim qual é Restal Chocolate Chocolate Bota na boca não tá sujo, tá? Aqui o seu pensão Póximo é Póximo é Mamãe Póximo é Mamãe Leite Leite De novo Desveite Eu tô aqui Gente Eu tô aqui com mamãe Póximo é Mamãe Agora é hora do leite Começado E aí E aí Eu tô aqui E aí E aí E aí Não, não, não. Chegamos, gente Chegamos, compramos tudo que tinha pra comprar Não deu pra filmar Porque Sofia, gente Eu pedi pra ela filmar Ela me pega o celular E fica gravando Daqui a pouco ela começa a brincar no celular Num joguinho Olha, eu vou te contar Não vai dar nem pra mostrar muita coisa pra vocês O que a gente comprou, mas eu vou mostrar por alto Ó, aqui tem um mundo de coisa Ó Pra confeitaria, ó Refrigerante Compramos Leite condensado Duas coisas dessa Leite condensado, duas Ah, pode ser Aqui era o que já tinha Margarina Chantilí, leite Ovos Ovos Dali é da De manhã Minha mãe comprou colágeno tipo 10 pra elas Mostrar pra vocês o colágeno Olha isso, gente Olha isso, gente Olha isso, Sossô Eu gostei Tu gostou? Não gostei Ah, não gostou Ó a unha dela, Sossô Vem ver A unha dela A unha do pé da galinha A unha do pé da galinha Sossô Vai me ajudar Vai me ajudar Vai Deus Uri Vigar De misericórdia Minha mãe ama Minha avó ama Amazô Só não Só não Só não Só não Fazer Comprou a carninha moída Vou fazer Pra gente almoçar Sabe por quê? Porque é mais rápido Já são 10 e pouco Entendeu? Simbora Simbora